é bem pessoal algumas pessoas têm pedido para que eu gravasse mais vídeos né mas como eu disse não sou muito bom né diferente as câmeras e também acho que já disse o básico né é que o escozofrênico né não é uma pessoa maluca tal essas coisas aí que eu já disse e que eu escrevo no blog também quem tá acompanhando o blog tá podendo saber melhor nem o que eu penso que eu acho de tudo isso aí que é do que as pessoas pensam a respeito da esquizofrenia então poderia eu posso até continuar gravar vídeos mas eu não 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 acho nenhum tema assim legal para falar então se vocês acharem algum tema alguma dúvida a respeito da esquizofrenia pode mandar pode perguntar nos comentários ou por e-mail juliocesar é traço 555 arroba hotmail.com né pode falou como eu disse anteriormente pode fazer a pergunta nos comentários é apesar de não ser um psiquiatra de não ser um psicólogo posso falar o que eu penso eu sempre digo que é o que eu digo não é verdade é o que eu penso a respeito da esquizofrenia é porque como portador e como uma pessoa que sempre gostou de ler muito eu sempre lia tudo né todos assuntos inclusive psicologia então então eu creio que eu tenho um certo conhecimento então as pessoas quiserem que eu respondo alguma pergunta pode mandar aí nos comentários aí eu gravo um vídeo respondendo essas perguntas ou então abordando um tema relacionado ao assunto aí eu gravo o vídeo e também resolvi gravar o vídeo o vídeo porque é estou de mudança e a princípio eu vou andar por aí vou sair pela pelo mundo aí né talvez eu vou ficar algum tempo na rua até achar um lugar que eu me sinta bem me sinto bem é ultimamente aqui é complicado morar porque em relação às drogas não leva a lugar nenhum agora a maioria acha que leva então então é hora de sair então eu vou sair por aí é sem destino mas creio que eu vou mas dia menos dia vou encontrar um lugar legal para morar morar é tem uma moradia fixa mas eu vou sair por aí sem andando sem destino e eu vou continuar gravando os vídeos porque eu tenho uma câmera eu tenho uma câmera fotográfica né então se não se não se não me roubarem ela eu vou gravar os vídeos sim em uma praça em um lugar mais silencioso eu gravo e vou numa house e posto os vídeos também e também quem sabe encontro uma coisa interessante nas minhas andanças nas minhas andanças eu posto lá no posto aqui no meu canal mas podem fazer as perguntas que eu vou se tiver o meu alcance claro eu vou responder pelos vídeos os vídeos então eu posso posso até assim tá com uma pontinha de tristeza porque é muito tempo né que eu moro aqui e oito anos e apesar de ser uma pessoa calada a gente tem uns amigos tudo e a gente fica um pouco triste de ir embora mas é hora de sair né claro claro que não recomendo ninguém faço mesmo que eu que saia andando por aí sem destino mas acho que não é loucura minha ah ele é esquizofrênico por isso que tá fazendo isso não a gente não pode também colocar na conta da esquizofrenia tudo que a gente faz e eu acho que tem um pouco desse espírito aventureiro apesar de ser uma pessoa responsável procuro não dever ninguém tirando o banco eu pago todo mundo em ti aqui por aqui o banco eu procurei cartão de crédito mas se eles der um descontinho a gente negocia né porque os juros todo mundo sabe como é mas eu tenho esse espírito aventureiro eu nunca gostei de me fixar em um lugar e acho que são nove anos e meio morando aqui nessa cidade e oito anos morando nesse mesmo quarto aqui então também tem essa necessidade de mudança eu tenho isso então eu vou andar por aí vou conhecer alguns lugares que eu gostaria de conhecer quem saiba comprar uma barraca não sei não sei ainda não dá pra ir na cabeça eu vou fazer mas não recomendo ninguém fazer as coisas que eu faço porque cada um tem o seu jeito de ser né tem até a sua família e eu recomendo que preserve isso a família porque a esquizofrenia sem ninguém pra ajudar é mais complicado ainda né então é mais ou menos isso aí eu vou sair mas sempre vou estar no meu blog de lá eu sempre vou estar atualizando meu blog porque a caneta ou papel eu sempre ando na mochila eu boto na mochila uma caneta ou papel eu escrevo o que der na minha cabeça né posso até fazer um diário né e aí as pessoas podem acompanhar no blog e se achar alguma coisa interessante eu pego minha câmera se não me pegarem lá se eu gravo alguma coisa que eu achar legal eu gravo lá as minhas mudanças e posto pra você nos livros aí então é isso aí então voltando ao pessoal que pediu pra gravar mais sinhos pode dar sugestão dos temas pode fazer as perguntas pelo comentário mandar por e-mail e aí assim que der juntar umas perguntas legais eu respondo todas no vídeo se tiver o meu alcance claro e aí posto aí no canal tá ok? e aí é a vida isso aí a vida é isso aí a vida é um caminho né a gente anda por aí as vezes dá uma parada e vai escolhendo né os caminhos aí e... é isso aí não tem muito o que falar não é... é um sentimento estranho né triste um pouco mas é... tem no fundo um pouco de alegria apesar de estar me desfazendo as coisas que a gente costuma comprar né até as televisãozinha aí televisão de tubo e tal mas a gente acessou até essas coisinhas minha caixinha de som é... 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 o computador e tudo mas... não... 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 não apego muito essas coisas materiais não o importante é a saúde e ter paz e se sentir bem né no lugar onde você está então a partir do manhã do que você não tenha paz não tem paz e se sente estranho no mínimo então a hora a melhor coisa que que faz é mudar aqui eu não vou ficar batendo de frente contra traficantes, né, claro que não, eu também não sou louco a esse ponto, né, sou minoria aqui, acho que as drogas não levam a caminho nenhum, sou um cara carita mesmo, é, nunca usei drogas, né, eu experimentei maconha umas três vezes e senti nada, não demais, e detesto fumaça, né, então eu não gosto disso aí, o que senti usando a maconha foi o que, eu senti um pouco de, é, como posso dizer, eu fiquei menos ansioso, fiquei mais calmo, mais tranquilo, só isso que a maconha me trouxe, então não preciso disso, é, infelizmente, eu comecei a tomar os remédios e é difícil parar de tomar um diazepam de uma hora pra outra, mas já está diminuindo, se eu soubesse, eu nem tinha começado a tomar, se eu soubesse que viciasse, tanto assim, é, eu teria outros métodos naturais pra, pra, pra ficar mais calmo e tudo, né, num período difícil aí do que eu tive, do que eu atravessei, e, então, eu vou andar aí por aí pelo mundo, mas sempre atualizando meu blog, e se aparecer uma coisa legal, eu vou postar um vídeo aí, e também, é, vou, se tiver alguns temas interessantes, podem, podem dar sua sugestão aí, perguntas também, apesar de não ser psiquiatra, eu vou responder com o maior prazer, tá ok? Tá isso aí, gente, é, tudo de bom pra vocês aí, né, esse ano que tá começando aí, né, na verdade só começa depois do carnaval aqui no Brasil, e, nos vemos por aí. E lá nesse lugar amanhecer é lindo, com flores festejando mais um dia que vem vindo, onde a gente pode se deitar num canto, se a mão na real vai escutando o canto dos pássaros. Aproveitar a tarde sem pensar na vida, andar despreocupado sem saber, é hora de voltar. O que você vem comigo, é que isso existe lá, o horizonte esperando por nós dois. O que você vem comigo, é que isso tem valor, pois só vale o paraíso com amor. Além do horizonte existe um lugar, dormindo e tranquilo pra gente se amar. Atenção 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 Na-na-na-na Na-na-na-na-na Na-na-na-na-na